Tá chegando a galerinha aí Só esperando a rapaziada chegar Pra gente começar com tudo já no novo EAFC Mobile Só esperando as primeiras mensagens Aparecerem aí, tá começando Temos o primeiro oficialmente Sempre em toda live que eu faço A galera fala, eu sou o primeiro Mas o primeiro dos primeiros foi a Maria Anete Muito bem-vindos A primeira live do EAFC Mobile Vocês devem estar sabendo melhor do que eu Mas caso vocês não estejam sabendo Eu vou falar O EAFC Mobile lançou ontem E hoje a gente vai jogar juntos E quem não sabia Pode baixar o jogo pra gente jogar juntos também Porque tá o link na descrição Da live e também tem aqui no QR Code Então já pode mandar bala aí baixando Vamos esperar um pouquinho a galera chegar Vamos trocar uma ideia Quem já começou a jogar o game pode comentar Eu vou ler os comentários de vocês Já tirou algum jogador legal Qual função que vocês gostaram mais do game Curtiram a gameplay Quem não tá sabendo de nada ainda Fica tranquilo que nessa live A gente vai fazer muita coisa no EAFC Mobile Beleza? Só tô vendo os comentários E eu vou ajeitar aqui Um negocinho pra mim Deixa eu botar o chat aqui do meu lado Que daí eu consigo ver melhor Seria bom se não tivesse acabado A bateria do meu teclado Mas pronto Tamo resolvendo aqui Tá ótimo Tem que fazer mais lives Vamos fazer mais Eu tirei o Ronaldo Foi no número 95 Aí sim, hein Quem foi que comentou ali Mano, não consegui ver o nome Já perdi, né Já perdi ali no comentário Eu joguei E gostei Tá, bem lisinho o jogo Eu já joguei Muito bom Eu consegui dar um power shot Então eu fiz o tutorial Antes de começar a live aqui E manos Power shot é muito brabo, tá O power shot veio pra ficar No EAFC Mobile Não tem jeito Quero botar o chatzinho Aqui do meu lado, manos Aí vai ficar show Deixa eu fazer o esquema aqui Aí Só um minutinho, rapaziada Deixa eu só fixar aqui Abre o chat Modo janela Pronto Pronto Agora eu consigo dar uma tensão Melhor ainda Tá muito bom o power shot Tá muito bom mesmo Eu gostei bastante Eu gostei bastante Dessa nova adição do game Não só o O power shot, né Temos também O super bloqueio Que, vamos dizer assim É o power shot da defesa Onde Você tenta um bloqueio Um super bloqueio E pode ajudar bastante A roubar A bola Rapaziada Pra quem não sabe também Vou até mostrar agora pra vocês, hein Ó Eu tô aqui No menu do jogo Tá Vini Junior Embaixador Ficou lindo Essa aberturinha aqui Ficou lindo, tá Ficou maravilhoso E a parada é o seguinte Também pra quem não sabe, tá É uma dica boa Que eu vou dar agora, rapaziada É o seguinte Temos Simplesmente Aqui a comunidade oficial do EA Sports FC Mobile No Discord E aqui, gente Vocês podem aprender muito sobre o game Porque às vezes Você baixou o jogo agora Você não tá ligado ainda nos eventos Não sabe como funcionam as paradas Aqui você fica por dentro de tudo Então é da hora Se você tá Tá jogando Tá pegando sério o jogo É da hora entrar aqui Porque aqui você fica por dentro de tudo que rola Tem aqui o canal Resenha pra conversar com a galera Tem aqui FC Mobile A galera manda os times Tá Tem muita coisa Inclusive tava rolando o beta Teve gente que conseguiu jogar o beta Antes do jogo lançar Aqui eles dividem as atualizações Então tem tudo que rola Se tem problema no servidor Se vai ter alguma atualização Se sai o cartinha nova Eventos Se liga Tudo muito organizado Tem a moderação ativa Então não é uma zona É bem direitinho Inclusive pra você entrar Você tem que fazer Ali os requerimentos direitinho Beleza Então fica a dica O link Tá aqui na descrição E também O QR Code Você pode apontar aí O seu celular pra tela E já entrar no Discord E também baixar o jogo Vini Como capa Ficou top Ficou demais Ficou demais Rapaziada Verdade Seja dita Vini Junior Como capa Ficou um absurdo Tá Ficou um absurdo E assim Vamos falar bem a real Ele merece Ele merece Essa é a verdade O Vini Junior É o principal jogador brasileiro Hoje em dia Tudo bem Agora ele tá machucado Mas assim Hoje em dia Nas últimas temporadas O cara tá jogando Uma bola Absurda Ele merece muito E agora Como destaque Da hora Eu perdi meus dedos Jogando É porque tá jogando muito Tá gostando do jogo É por causa disso O que mais Deixa eu ver aqui Tô acompanhando Vamos embora Conseguir um Tots É então É que não lançou Os Tots ainda A gente tem que Tem que esperar chegar No momento A gente não tem Tots Deixa eu ver aqui Vini Junior Tá muito apelão Ele Tá mesmo Tá mesmo Bom rapaziada Bora começar então Tá Então o seguinte Temos Mais ou menos aí Mil e trezentos pessoas Vai deixando like Pro YouTube Divulgar mais Só que a gente já vai Começando aqui devagarinho Primeira coisa Que eu sempre faço Quando eu instalo Um game novo Eu vou ficar virado assim É porque eu tô lendo Os comentários de frente Pra mim Tá Então eu tô de lado Pra câmera Primeira coisa que eu faço É Além Além Do tutorial Eu venho aqui Em configurações E aqui Eu já vou mexendo Eu já venho no áudio Aqui eu mexi no áudio Eu tirei a música do menu Porque eu tô fazendo live Pra não ter problema Direitos autorais Mas saiba que você pode Mexer aqui também Aí Idioma também Tá Tem várias opções Aqui A gente deixa em português Brasil Mas você pode botar Outra se você quiser Temos a opção gráfica Na opção gráfica aqui Temos Médio, alto, ultra E tem até um Especial ali Pra poupar a bateria O Greenwich Tá muito apelão Da hora Aí aqui ó Resolução alto Fotogramas Eu vou botar no alto Alerta de consumo De desempenho Tá tudo bem mano Tudo bem Vamos testar o iPhone 15 Peguei o iPhone 15 Vamos testar Pra ver se ele aguenta Tudo aqui bem E aí eu venho guardar Comentários e efeitos Ó Vou baixar aqui com vocês Tá O ambiente do estádio Então vamos baixar aqui Baixa rapidinho Aí deixa o jogo Mais Assim Dá uma imersão maior Pro game né É legal Eu vou falar sobre isso Sobre a Champions É temos Champions agora E outra coisa que eu gosto De fazer É baixar os comentários De Gustavo Vilano E Caio Ribeiro E a gente baixa rapidinho E é isso mano E a galera Tá mandando convite Aqui velho A galera Tá mandando Convite aí Cadê a treinadora A treinadora Neste momento Está com a Sarah Beleza rapaziada E agora eu mexi Tudo que eu queria Mexer aqui Nas opções de gráficos Tem aqui a parte De jogabilidade Mas eu vou deixar Como o jogo vem Beleza Vamos lá Aqui em jogar E agora Para quem Não estava sabendo Temos como jogar A Champions League No momento Só tenho dois Dois modos Dificuldades aqui Disponíveis Eu tenho que jogar mais E a gente pode até Fazer uma live Jogando aqui A Champions League Inteira Tá ligado Tentando conquistar A Champions Achei bem da hora Que tem isso No IFC Mobile E bom Eu tenho certeza Que Vocês viram Mas agora Temos uma nova Cara aqui Do time Tá O do Ultimate Aqui do IFC Mobile Ficou legal Inclusive Você pode vir aqui Em jogadores Meu time aqui Está padrão Eu não abri Nenhum pack ainda Eu vou abrir Pack com vocês hoje A gente vai tentar Montar um time novo Vamos tentar construir Um time do zero Aqui Vamos pegar aqui O brasileiro Se liga Se a gente vai em detalhes Mostra tudo sobre ele A classificação geral Pé preferido As características Que o jogador tem A gente pode vir aqui Em atributos Para ver Tudo detalhado Achei que ficou Muito mais organizado Gostei bastante Dessa parte Play styles Estão aqui disponíveis Também no IFC Mobile Deixa eu pegar Deixa eu pegar outra Aqui Tem a parte de treino Também É a mesma coisa Você pega um jogador Ali para usar E treinar Os jogadores Novo patamar Aqui o novo patamar Legal que eles botaram Novo patamar Mas é para ir Melhorando os jogadores Também Deixa eu vir aqui Em detalhes A gente pode Também Botar como favorito Se liga Lista de observação De mercado Tem como bloquear O jogador E aqui mudar Entre a cartinha E o jogador Que é bem legal Também Cara Assim O menu Ficou sensacional O menu Realmente Ficou sensacional Eu gostei bastante Eles deram Uma boa mudada E ficou legal E aqui a parte Que eu achei Tipo assim Muito da hora Que é O vestiário Aqui a gente consegue Mudar o emblema Do time Temos aqui A bola também No momento eu tenho Essa bola aqui E tem essa outra aqui Mas vamos usar A padrão Do UFC mobile Gestos Eles adicionaram Novos Aqui o uniforme Numeração Dá para a gente mudar O número dos jogadores Por aqui Que é legal também Depois eu vou fazer Depois que a gente montar Uma equipe Tá E aqui também Uma parada Que é muito legal É que a gente consegue Mudar os jogadores Aparência dos jogadores A gente consegue Mexer aqui No uniforme Cara Isso aqui Ficou muito doido Tá Porque aí você Tá ligado Você cria Um apreço maior Pelo jogador Você tem aquele Seu jogador favorito Tipo Sei lá Tirei o Vini Júnior No pack opening Hoje Mano E aí você vai Poder mexer Do jeito que você quer Nele Tá ligado Já tem aquele negócio De jogador favorito E você pode mexer Nele Ficar ainda mais legal Dá pra mexer aqui nos meiões Se liga Médio Alto Ou curto E até chuteira Só temos duas disponíveis Aqui no momento Mas só pra vocês Terem uma ideia Como tá legal Essa parte aqui Vou deixar o uniforme apertado Nem vou usar esse cara Tô mexendo aqui Mas nem vou usar Esse cara aqui Só pra mostrar Pra vocês mesmo Que essa parte De personalização Do vestiário Ficou bem legal Rapaziada Tem gente já falando De X1 Vamos fazer Mas pera lá Deixa eu montar Meu time Deixa eu montar Meu time aqui Vocês são apressadinhos Se liga o time Olha o nível do time Gente Olha o nível do time Tá maluco 64 de overall A gente tem que dar Uma melhorada Aqui E bom A gente vai fazer Um pack opening Um maravilhoso Pack opening Beleza Olha o Davi Oliveira Eu instalei hoje O UFC E tá muito massa Tá da hora mesmo Aqui ó Só pra mostrar pra vocês Quem não é familiarizado Com o jogo Tem as partes Das missões Você vai completando Vai ganhando aqui Recompensas Missões diárias Junte-se a uma liga Missões de desafio E percurso glorioso Dá pra ir ganhando As paradas aqui E é claro A parte aqui Que tá todo mundo Esperando né gente Tô falando aqui Mas eu tô ligado Que vocês querem Isso aqui né Primeiro aqui Eu tenho o meu Pack benefícios De fundadores Ó O pack contém Recompensas garantidas É isso que vocês estão vendo Já tem uma bola Tem o uniforme E o passe ali De estrelas Vamos abrir né O primeiro pack opening Registrado aqui Do UFC Mobile Aí Pegamos já Nossas Nossas recompensas Garantidas Aí manos Aqui ó A gente vem em fundadores Aqui tem vários pacotes Exponíveis Tem bola também A bola de recordação Deixa eu ver se vem mais Não Só vem essa bola mesmo Chuteira também Roleta Elástico Ah Interessante Eles adicionaram Isso aqui pra comprar mano Calcanhar A calcanhar Interessante Isso aqui velho O melhor pacote Disponível É isso aqui ó Pack de jogadores De elite Tá Garante jogador aí De 88 A 94 E aqui mano Se liga Os icons disponíveis Tem Mbappé Haaland Pelo que eu entendi Aqui só temos dois Desse pacote disponível Pra gente abrir Aqui temos um pack grátis De jogadores Entre 60 e 85 Tá Um pack de Boas vindas Ao EFC Mobile Já pensou A gente consegue agora Um icon Manos Bora ver o que vai rolar Bora ver o que vai rolar aqui 5 mil moedas Não Se viesse alguma coisa boa Nesse pacote Na verdade não tem icon Agora que eu vi Tem o Tchuran Ali é o melhor É Pensei que tinha icon Porque eu vi de lado rápido Mas viajei Temos aqui também Eventos ativos Que é o Da Champions League A gente precisa usar 100 Moedas Fichas da Champions League Eu não tenho Eu não tenho Porque eu não joguei nada ainda Division Rivals Temos oferta de moedas Aqui também Oferta limitada De gemas E aqui Os FC Points Bom Vamos lá Fazer o primeiro Pack opening Oficial Aquele lá Foi de recompensas Garantidas Agora a gente vai Entrar aqui Na parada Deixa eu até Fazer um aquecimento Tá ligado Fazer aqui Instalar o dedinho Dá uma mexidinha Aqui Agora chegou A última live Que eu fiz Com vocês Eu acho que foi O Tots E eu não tive Tanta sorte Eu fiz muito Pack opening Mas eu não consegui Muito jogador bom Mas hoje Ah hoje promete Ah hoje promete Hoje promete Vamos lá Já dei aquela Aquecidinha na mão Se eu pudesse escolher Eu gostaria de ter O Ronaldo Fenômeno Com certeza Tá mas deixa eu ver Aqui também Se aparecer o Haaland Também vou gostar Pô poderia ter botado O Vini Jr. aqui Nesse pacote Na moral mesmo Ou ele está disponível Também e não mostra aqui É são de jogadores 88 até 94 Então ele tá né Vamos lá 2.000 FC points Segura Segura que lá vem Alemão Ah não O Kimish tá com o cabelo raspado Não Se fosse o Kimish cabeludo Eu ia querer O Kimish cabelo raspado Tô brincando Tô brincando Tá valendo 1.400.000 Ai não curti não Caramba Não curti não Acho que levei azar Acho que levei azar Aqui já no primeiro pacote Cara Vamos deixar Tem mais um desse aqui Vamos ver esse aqui agora Tem um pacote com desconto Que tá valendo 50 Esse aqui dá pra abrir um monte Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Nossa senhora Esse aqui que é o pacote pra abrir Tá maluco Isso aqui é uma ofensa Vamos de novo Tem que vir alguma coisa boa nisso né mano Não é possível Ah A Qzinho até que pra início Tá bom hein A Qzinho pra início Não é De todo mal Bora Caraca moleque Bom que depois eu vou vender Vários jogadores Isso aí Vendendo todo mundo 13.000 É Esse pacote aqui tá bem zoado hein Hum Ah essa aqui Eu tava usando moedas de fundadores né Tá certo Não tava usando UFC Points O Kimmich tá calvo demais Mano O UFC Mobile tá lindo demais Já atualizei É isso Cara Eu pensei que tava usando UFC Points Eu tô usando moedas De fundadores Caraca Não era pra ter usado naquele outro lá Tudo bem que não ia ter moeda né Não compensa Só se você tiver apenas moeda pra eles Pois é Baixar um pouco o volume do jogo Beleza Vou baixar aqui Pô agora me dei mal hein Manos Baixei um pouco aqui velho Tá Por enquanto Só o Kimmich E aqui acabou Minhas moedinhas né Mas não tem nenhum pacote De UFC Points Aqui não Deixa eu ver no recomendado Ah primeiro Eu tenho que atingir Um nível aqui ó Pra conseguir isso aqui Vamos pegar o passe aqui velho Ih não tem moeda também velho Pra pegar esse passe Lasquei tudo Que beleza hein Como que baixa o UFC Mobile Tem um link na descrição É só pegar aí na descrição aí Que você vai conseguir baixar Ou aponta a tela Aqui no QR Code Aponta o celular pra tela Falei tudo ao contrário Faz os eventos que compensa mais Cara mas eu queria usar meus FC Points velho Mas eu não tô vendo nenhum pacote Pra usar FC Points Aqui não velho Só moeda de De fundadores Eu tava felizão Deixa eu ver de novo É vamos jogar uma championzinha Então velho Aqui temos ofertas de moedas Mas moeda não né Temos gemas aqui também Beleza Os eventos ativos O que tem aqui é É dois Mas só Aí ó Temos isso Pack moedas de base Dá pra gente pegar umas moedas E tentar montar um time também né Mas Pera lá Vamos fazer a champions Antes vamos no nosso time aqui Já vou dar aquela atualizada aqui Quer ver Por enquanto só o Kimmich aqui É o destaque do time Tá 88 E aqui ele tá fora de posição Que ele tá com 79 É que essa tática também não ajuda né Deixa eu botar um 433 Que eu consiga potencializar o Kimmich Se tiver Tá fechado Eu tenho que jogar Vamos fazer o evento da champions então Aqui eu consigo potencializar ele pelo menos A famosa tática Pirâmide né Então vamos subir de nível Ah beleza Tem que jogar um pouco pra Pra desbloquear as paradas Beleza Então vamos lá Vamos jogar uma championzinha aqui Ó Eu vou no Amador velho Deixa eu escolher Para né mano Jimmy Jr Tá aqui o grupo Grupo C E vamos pro jogo Só fazer um negócio aqui Senão eu vou tomar Rapidinho Tá Temos a champions league completa Aqui no No UFC mobile Vocês viram Tá Inclusive Vamos pro jogo Valeu rapaziada aí pelo carinho no chat Vai cheia a narração hein Vai cheia Essa música não pode rolar aqui na abertura Quer dizer É legal que rola né Todo mundo gosta Mas aqui a gente vai tomar um flag de direitos autorais grande Pronto Vambora Bora 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 pegar a bola Caraca mano Tem que me acostumar né Que isso mano Que Que isso Calma lá Deixa eu pegar aqui a mãe Cadê o Vini Rodrigo Pô não me deu opção aqui hein Ó o Vini Tentei dar a cobertura né Tentei dar a cobertura mano Calma lá que o primeiro gol vai sair Aí ó Aparece a opção por ali Ah roubou Cara Por que que eu não estou conseguindo roubar as bolas Mano Não consigo roubar a bola Eu não consigo roubar a bola mano Não é possível Não é possível E tá mó fácil Tá ligado Eu só tô perseguindo os caras O que pegou Vamos cobrar aqui Calma Tô louco mano Mandei passar pro cara ali Rodrigo Queria dar um power shot Boa Boa Calma 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 Vamos pegar aqui Vamos pegar o jeito Agora não sei porque não tô conseguindo Boa Finalmente roubou uma bola Toca Toca Errado Tô dentro de novo Ó o power shot Ai Power shot é isso né Ele demora pra fazer O Juiz mandou seguir Deu falta na verdade Podia terminar de seguir né Que a bola tinha ficado com eles Aperta e segura Botão de dividida Tá Pera lá Já acabou o primeiro tempo Vamos virar Vamos virar isso aqui Tá Vocês pediram pra eu mudar de câmera né Deixa eu A câmera 5 Falaram pra botar essa A câmera nova eu acho Aí Se liga Legal mano Passa 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 Me ajuda aqui Vai passa aqui embaixo Cruzamento Ah Na mão do goleiro Usa o botão De duas defesas pra baixo Beleza Bora Vini O Vini é cheio da habilidade Tentei o Nossa O que que é isso Boa Faz o gol vai Só pra gente virar Só pra gente virar Eu quero fazer o power shot Mas Eu quero fazer o power shot Mas o Vini Jr. já vai mostrando toda a sua habilidade aqui né Já vai mostrando porque é o Vini Jr. E pra quem não tava ligado Agora tem como jogar aí A Champions no UFC Mobile Vinte e cinco minutos Vinte e cinco minutos Segundo tempo Tem muita coisa pra acontecer Uh Vinícius Jr. achou-se Golaço Golaço Pô Eu queria muita cartinha do Vini Jr. Não é só você que tá com sufoco na Amador Também estou Nas oitavas Só ganhando os pênaltis Tá no fácil Porque só tem o fácil Tá ligado Só tem o fácil Não tem o que fazer Eu tenho que desbloquear aqui com vocês Aí Boa Vocês curtiram essa câmera? Ela se mexe junto Boa Ah Não 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 Queria fazer o power shot É pro lado o power shot Boa Saiu com o goleiro sem querer Nossa Quase que eu fiz besteira Garantimos o primeiro jogo aqui Garantimos A primeira vitória É assim que se começa Uma UEFA Champions League Aí a gente concluiu mais uma missão Beleza Bom Vocês me perguntaram Qual é a tática A tática é padrão do Real Madrid Eu acho que é ideal pro time Vai Não tem nenhum atacante De destaque Esse é o banco Que a gente tem disponível aqui Mas a gente tem também Um Modric Aqui né velho Cadê o Modric Ele tá ali embaixo O Modric Tá aqui ó O Modric Tá aqui Tem um Rudger Não Tem um Rudger Ele é brabo hein Temos o Cross Modric Cara Talvez botar o Modric No lugar do Camavinga E assim a gente vai A gente vai continuar Nossa jornada aqui Até Ganhar algumas coisinhas Mostra o time O time é esse que eu mostrei pra vocês Então a gente tá em primeiro E agora a gente vai jogar contra União Berlim Que acabou Também perdendo na estreia Você não vai jogar com inscritos Vou sim A gente vai fazer Pack Open A gente vai tentar fazer um X1 ainda Vamos fazer bastante coisa Agora eu tô no Modo Champions Jogar um pouquinho aqui pra pegar o jeito do jogo Bora Rodrigo A defesa eu ainda não peguei direito mano Não é real a defesa Faz o gol vai Defesaça Nossa Senhora O time padrão O pessoal já tá pensando em jogar com inscritos É peraí Calma lá né Calma lá Vamos montar um time aqui melhor né mano Cara que golaço hein E nem foi o Power Shot E nem foi o Power Shot E o goleiro conseguiu fazer um milagre Deu mole Deu azar Que a bola sobrou de novo Pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde Boa De desarme Pra acabar com o ataque Mini Power Shot Ai Foi muito forte Sobrou vontade Faltou precisão Acabou mandando muito longe do gol Boa Modric Vinícius Júnior Descida para um ataque Olha só o gol Caramba Quase Quero fazer de Power Shot Boa Estamos dominando hein União Berlim Não consegue jogar Vai Vinícius Júnior Cara O Power Shot Do Vinícius Júnior Não é tão certeiro Não é tão certeiro Tem que marcar aí time Tá maluco Véu no passezinho aqui Nossa senhora Tô sofrendo na marcação ainda Corre Rodrigo Só pra não Só pra não Passar dificuldade 2x0 Rodrigo Power Shot Vai muito pra cima Pois é Tem que Mano é que o Power Shot É o seguinte né Tem que dosar certinho A força Tem que ter o time Perfeito da jogada Porque pode acontecer De você Dar o Power Shot Até acertar a força Mas Se tiver alguém perto Já era tá ligado Então vamos Pra segunda etapa E vamos ver Quem toma a iniciativa Boa Rodrigo Federico Valverde Valverde chuta forte Vamos ver se a gente Tem um chute forte aqui também Bate pro gol Nossa Que pancada seca mano O goleiro pegou Mais um Vai Vamos tentar de fora Da área Chomeny Arriscou né Clica no pique Dividido Pra roubar a bola Beleza Manda a bola Pra longe Aqui Vini Júnior Vini Júnior Depois eu vou ver se eu consigo Se eu consigo mudar o Já a dificuldade Boa 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 Vem goleiro Vem Ai queria dar cavadinha Queria dar cavadinha Conseguir escapar Escapou bem Conduz bem Já no campo inimigo É pra fazer Boa O time controla a bola Aí ó Esse sabe o que faz Que isso mano Agora não foi tão forte Ai pegou Caramba mano O José Lu entrou Eu não pedi pra o José Lu entrar não Fala dele Fala dele Artilheiro mano Que isso Tem que ganhar isso aí Pra mudar a dificuldade Ah entendi mano É então a gente vai jogar Vamos jogando aqui né Boa Boa 4 a 0 hein Fim de papo Quando for chutar no gol Arrasta o dedo na tela pra trás E pra frente Vai fazendo um mega power shot Cara power shot é só arrastar pro lado direito né Não tem mega power shot Não que eu saiba Bota o Rudger No lugar do militão será? Falou do cara Ele entrou e meteu um gol Pois é Tem que ficar quietinho né Então Temos a dificuldade aqui ó Mas não dá pra mudar Deixa eu voltar aqui Aqui a gente ganha alguma coisa Aqui a gente ganha alguma coisa Aqui ó Resgatar Pack de ação Vamos lá Ganhamos o packzinho de ação aqui Da pontos diário E só né Eu tenho que subir mais de nível Por enquanto Tem que subir mais de nível Pra gente conseguir aqui Abrir os packs Tem também aqui A parada dos treinos ó Vou fazer o pontapé de saída um pouco agora tá Vamos jogar aqui o intermediário Ganha experiência e ganha moedinhas Assim a gente já aprende a jogar junto Meu time já tá com 80 de overall Tá bom Pra início tá ligado Toque no teu colega da equipe Ou no campo Para fazer eles um passe Tá Tem que fazer o gol Toma Tudo bem que Não tem dificuldade nenhuma né Rapaziada Mas é só pra gente Subir de nível E conseguir fazer outras coisas no jogo 20 mil moedas Experiência Alcançamos o nível 5 Vamos abrir aqui Geminha Bora Eu quero desbloquear o mercado também Tá bloqueado pra mim ainda Joga tudo isso e desbloqueia a loja Boa Falta Nas faltas pode aplicar efeito lateral ou superior Pô difícil hein Falta É uma parada difícil aqui Eu acho Dá trave pô Foi tão ruim não Tem que acertar o gol né Aí Boa Faz um pouquinho A gente já completa Será que vai com curva? Fala dele Fala dele Fala do homem Manda um retaço mesmo Vai Só pra acertar Isso Só pra gente conseguir completar Tô com 83 Manda um salve pro Adrian Tamo junto Adrian Tá bem né cara Alguém conseguiu tirar algum icon? Alguém conseguiu tirar um icon? Comenta aí 200 gemas Teu idioma tá em português por legal Tô ligado Eu vou botar pra brasileiro Vamos terminar aqui hein Lucas Pega o jogador grátis na loja Vou pegar Portões de drible Só fazer isso? Nossa Mas que beleza Tá bom né Vou fazer isso rapidinho Mais um que a gente mandou embora Tem icon de galera Tirei o Sócrates Tirei o Maldini Boa Seedorf Pelé Caraca mano A galera já tá com o icon então na conta aí hein Nível 7 Novas formações Eu jurava que eu tinha jogado tutorial Mas eu esqueci que eu não tinha completado ainda não Tá ligado Valeu Vinícius Tamo junto Tem ó Por enquanto o maior que eu vi de overall no time é o Matheus Matheus eu acho que disse que tá com 85 Acerte os alvos Ah eu vou errar Chutei bem no meio hein Calma aí Deixa eu chutar assim que é melhor Ah de novo mano Não é possível Agora a gente vai acertar Não tem como errar Mil pontinhos Como é que eu faço pra acertar mais em cima? Queria mandar mais pra cima mas Ai Sai daí Boa Pô difícil mandar mais pra cima o negócio ali Eu tenho o Paquetato Tenho o Abdi Pelé caramba mano Abdi Pelé é brabo hein Desbloqueei depois de completar um jogo de perícia Tá beleza E aqui Temos um jogo Ah vamos jogar contra o Real Madrid então hein Esmague o adversário em drible com um poderoso abrangente Desarme duro É isso Tá aqui o nosso time O time aí Adversário é o Real Madrid né A gente tá com o Kimmich careca aqui pô Cadê ele? Ele aí ó É o melhor do nosso time de enquanto Bora Tabelinha Faz o gol Ah pegou velho Não pode perder Faz o gol Isso Fala dele Fala dele Adivinha Tem gente que já tá com o Real 89 Cara Mano O jogo lançou tipo ontem Tá ligado Lançou ontem Nossa Um pouquinho grosso não é mesmo Mas é assim que tem que chegar mesmo Pra roubar bem a bola Vou passar aqui ó Enfiado de bola Tá impedido eu acho Ou não Chute forte Lá meio que ajudou né Aqui tá no nível muito fácil Cara era isso que eu queria que eu não tava conseguindo né Dá o bote Vocês me falaram Eu já até tinha dado antes na real Mas o bote aqui Eu não tava conseguindo fazer Logo que eu comecei a jogar aqui na live Só aqui Um Um power shot daqui Caraca Que golaço mano Mano Que golaço Se liga nesse replay Que também é novidade né Temos replays Novos ângulos de replay Olha isso Um ângulo mano Noventa e oito Caraca mano Olha que da hora velho Que golaço É o cap Ai velho Tá explicado É o capinho Boa Passa lá Mais um power shot Coitado do goleiro mano Já peguei dois icons Cara eu queria pegar um iconzinho hoje né Vamos ver se eu vou ter a sorte Vamos ver Se o Courtois me envergonha Me falaram que não é o Courtois Faz sentido agora Faz sentido não ser o Courtois 7x0 Fora o baile né Mas tava muito fácil Vem sexto Bora pegar nosso outro pacotinho Pacotinho Nosso olhinho brilha né Desbloqueamos o passe de estrela E a campanha Finalmente Mas o mercado Acho que a gente não desbloqueou ainda não tá Tem que fazer mais um pouquinho aqui mano Tá depois eu vejo isso Desbloqueei Bora fazer isso também Isso aqui é só pra resgatar? Desbloqueei de troca Se temos uma recompensa Não já resgatamos Depois de completar todos os jogos de perícia Brasil Escolhi o Brasil hein Vamos ver o pacotinho que vai vir Gema Martinelli Martinelli Pô gostei Uhum Temos o Martinelli aqui velho 5 de resistência Quase 6 Não Quase 5 na real né Ele tá com Quase 5 completo É isso Fintas 4 estrelas Caraca Gostei do Martinelli Arremate potente Aqui ele tá ensinando né Ganhamos a bola também velho Não É um pack de pontapé de saída né Início Deixa eu ver se eu consigo mudar pra português Aqui o meu de Brasil E aqui ele tá explicando que agora dá pra fazer trocas né Aqui está a central de trocas Apresente todas as recompensas que podes trocar Beleza Aqui o passe Agora vai ficar interessante o negócio Tá o passe premium Aqui o passe de baixo é o passe normal Então aqui ó Eu já posso até Deixa eu pegar aqui um pacotinho E vamos recolher Agora tá ficando interessante Ah Putz Putz Blind mano É isso Pensei que ia vir um jogador melhor mano Esse 8089 aqui ó Eu pensei que ia vir um jogador melhor mano Pô sacanagem hein Sacanagem Desbloqueei fintas de equipe Vamos ver como pode utilizar Edição de equipe A gente vem aqui Em fintas Podes atribuir até 4 fintas de equipe Tá aqui tem as informações Toca aqui para alterar as fintas de equipe Atualmente selecionadas Toca aqui para entrar no jogo E experimentar a tua configuração de cada equipe Cada finta de equipe Então a gente vai Essa seleção de fintas de equipe Aqui pode alterar a finta da equipe Atribuída no botão atual Tá Informação Beleza Deixa eu voltar no menu Porque eu estou para fazer um negócio Faz tempo e Deixa eu botar aqui ó Idioma Tá Agora acho que está em português Português BR Beleza Então ó Uniforme A gente ganhou um uniforme novo Vamos botar um uniforme de fundação Do FC Mobile O visitante Já está ali também E a gente ganhou uma bola nova Mas vou te falar Essa bola está bem da hora Vou deixar essa aí mesmo O logo da conta Deixa eu botar esse aqui Eu ganhei emblema novo Não Aqui os emblemas não ganhei Não né mano Se eu tivesse ganho Eu já ia mudar também Tá Deixa eu ver se a gente já tem Os pacotinhos Disponíveis Aí sim Aí sim Se liga Oferta limitada E temos aqui Em destaque Tem o passo estrela aqui Beleza Ó Temos aqui Um pacote de fundação grátis Pode vir um ralo Aqui em 82 Vamos ver o que a gente vai conseguir Aqui agora Meu time está com 92 Caramba mano Eu não entendo O jogo lançou ontem Como assim? Van Dijk Pô Eu curti Mas ele é 82 de overall né Aí não sei se é tão bom assim Mas é o Van Dijk E agora a gente tem 3 pacotes Que eu vou poder usar FIFA Points A gente tem O pacote aqui Que custa 500 E temos o pacote Que custa 2 2 e 500k Esse aqui Manos Eu posso tirar o Pelé O Eusébio E vem 50k de moedinha Vamos abrir um desse aqui então Bora Agora A brincadeira vai começar Agora a brincadeira vai começar Ah não Norte americano Já sei que vai dar ruim Tá maluco Não é possível Mano Não é possível Que isso Esse pacote é tão ruim assim Ou eu estou Com azar Mais FC Points Ah Não é possível Mano Não Não Isso não é real Velho Cara É isso mesmo Não estou vendo aqui Eu acho que estou vendo errado Cara Eu estou com azar mesmo Ou o pacote é assim ruim Vou abrir mais um dele Argentino Calma Mac Alex Você está com muito azar Cara Não é possível Gente Ele está valendo Um milhão e seiscentos Mas cara Cadê os icons Para mim Vai Vai Vem Vem o icon Não é possível Mano Francês Atacante Ah não Porra Sacanagem Mano Eu já ia chutar Um Mbappé Olha o cara Que me aparece Não Nem brincando Cara Muito azar Para de gastar Mano Pera aí Deixa eu abrir Esse pacote aqui Então Comemorativo Só para tirar Zika Em tese É para vir Um jogador ruim Aqui Cinco mil de moeda É Tá Beleza Já esperava Mas é só para tirar Zika Vamos abrir Esse aqui Agora De quem Então Deixa eu ver Nossa senhora Mano Cara Eu tenho gemas Posso abrir com gemas Vai de 10 em 10 Tipo assim Triste né Tipo aqui Botar 10 aqui Assim Vamos ver Que isso Meu Deus Meu Deus Deixa eu ir nesse de novo Vai Não Uma coisa vai ter que vir Nessa live Uma coisa boa Tem que vir Gente Meu Ele é ruim mesmo Eu pensei que tirar o Neymar E veio o Maicon Deixa eu vir aqui Em fundação Mas aqui não tem nada De De FC points Esse é o que eu estou Abrindo até agora Tem um pacote De 5k Mas o pacote 5k É o mesmo É o mesmo Do pacote Ultra Que eu estou Abrindo Só que Esse aqui Não tem a promoção Eu tenho que comprar 5 desse aqui Quer dizer 10 né Para garantir Um jogador 85 mais Eu já abri Quantos dele 3 ou 4 Vamos abrir mais Vai Cara Já não vai vir Coisa boa De novo Tá muito complicado Tirar carta boa Vocês tiveram Muita sorte Caraca Moleque Coisa horrorosa Eu estou chocado Você consegue Trocar jogadores Porque você tem 3 mil pontos Que atualizou a temporada Cara Estou chocado Não vem nada De bom Para mim Nada Não vem nada Eu vou abrir Mais um pacote Mais um pacote Eu vou fazer Lá os tutoriais Sei lá Depois a gente volta Para Que isso Inacreditável Deixa eu vir aqui No time Vamos atualizar Aqui o time Vai Melhorou 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 80 Van Dijk Goleiro A gente tem O Martinelli Também No time Mas essa Tática O Martinelli Não joga Deu uma Melhoradinha Mas é muito Fraco Ainda Inacreditável Estou chocado Sério Estou chocadaço Deixa eu Olhar aqui McAllister 76 Ele está fora De posição Faltava um pacote Para bater os 10 É isso Não Então a gente faz Agora Não tem problema Não Bora lá Então Vamos ver Se de fato Opa Italiano Já dá Aquela Italiano Já não é Coisa Boa Nossa Levei muito azar Nos pack Open Mas muito Muito azar Muita coisa Zaniolo Pronto Já dei a atualizada O Zaniolo Entrou ali Em posição Errada Mas deixa ele ali Deixa ele ali Temos aqui A parada das fintas Também Parada brusca Tá Pedalada E saia E tem adiantada Por enquanto Eu não tenho Nenhum Legal Esse negócio Das fintas Também Deixa eu ver Aqui Boas vindas Temos aqui Loja de fundação Que era aquela Que a gente tava vendo Vai em fundamentos Depois a gente vai lá Vamos ver se a gente Tem a sorte aqui Né Sei lá Velho Mas a gente tem a sorte Aqui Mas tá complicado Nossa Mano É cada um Que aparece aqui Tente brilhar Colete todas as peças Para desbloquear Uma recompensa Qual é a recompensa 76 89 Novos times Tem aqui O que é interessante Isso do que é Novos gols Cara Tem que fazer Essas paradas Aqui né Olha o desafio Vamos fazer um pvp Aqui Tá Mas eu vou pegar Vou pegar um cara Muito brabo Mano Vou pegar um cara Muito brabo Desafio Diário da La Liga Tem mais aqui Eu não tinha visto Aqui Tem mais presente Mais presente Vamos tirar esse Vamos abrir Esse pacotinho aqui Cara Poderia vir um presente De fato né Esse presente aqui Pô Não quero não Nível 8 Caramba Mano Tá A gente tem que atingir O nível 10 e 12 Pra isso A gente tem que jogar Não adianta Deixa eu desbloquear Mais coisa Aqui a gente ganha Pontos de boas vindas Eu quero ver a parada Onde é que eu vou jogar Pra ganhar mais experiência Pra gente conseguir Mais nível É isso que eu quero Temos aqui Os modos de jogo Também Pra quem não viu Duelo de ataques Um contra um Eventos ao vivo Torneio Tem aqui modo rápido Também Jogo rápido Lucas Lucas Gasto pontos de fundação Na aba Fundamento Tá Depois eu faço isso Depois eu faço isso Faz missão Bora fazer missão Então Que eu quero desbloquear A loja Vai que a gente A gente pode tentar Comprar uns caras brabos Tá ligado Vamos lá Duelo de ataque É coincidência Ou o cara Tá usando Ah não Não é o mesmo ataque Ué Quero ver esses caras aqui Estão estreando Vários jogadores Estreando agora Estamos jogando online Agora Boa Kimmich já começou Fazendo Kimmich já começou Marcando Tira os reservas Não precisa não Pra melhorar o overall Tá de boa Tá de boa Vamos fazer as missõezinhas Pra gente subir de nível E conseguir desbloquear As outras coisas Oxi Boa Linda Linda Tá impedido filho Tá não Tá não Passa 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 Vamos Zaniolo Vai do outro lado Mata Mata o jogo Pois é Eu pensei que era online Mas eu acho que não é não É que tá com Diz ali que é online Eu não sei não Vamos ver se eles vão recuar Ou se vão tentar aumentar Essa diferença Quando tiver Livre Usa a finta pra baixo Vou testar Nossa adiantei demais É adiantada É super adiantada É super adiantada No caso arrastar pra baixo Fintas O Chelsea retoma Aposta de bola Sai pro jogo Boa bola Ah subiu demais Galera Quem não baixou O IFC Mobile E quiser baixar Pra jogar aqui Eu deixei o link Na descrição Também O link ali Do Discord oficial Do IFC Mobile No Brasil Lembrando que o jogo É de graça Disponível pra iOS Android Você não paga nada Pra jogar É o primeiro e-bote Com certeza Não tem nem Tem como ver Tá muito fácil Tá ligado Não tem como Muito fácil Galera Pode Tipo assim Tô vendo que tem gente Falando Lucas abre o pé que tal Ou usa fundamentos Calma lá Primeiro eu vou Terminar as missões Depois a gente faz Isso de novo Boa Boa O chute pra baixo É colocado Tô ligado Nossa quase tomei Foi apertar Afastar E não apertei Apertei outra coisa E vai deixando o like Pra dar aquela força Também né Boa Boa Ah Assim da Nossa Assim meio que dá um power shot Se arrasta pro lado aqui O analógico de mexer o jogador E a finalização Olha isso mano Tudo bem que a gente levou sorte né Já tentou a super dividida Ainda não Ainda não Tá ligado Aí ó Quero ver como é que eu faço Power shot Ignorante né A gente saiu de um power shot Nem precisava Tem que ganhar de 10 E daí vem carta boa Será? Boa Adiantei Adiantei demais Colocadinho Assim faz a parada né Acho que eu sei como fazer power shot Agora direitinho Sai pro lado errado O Kimmich não sabe brincar Tá ligado? No pack de 2 mil de fundamentos Vem um 88, 90 garantido Beleza Depois eu vou fazer isso Primeiro a gente tem que fazer as missões aqui Arrasta o botão de chute pra esquerda Vai ter que passar debaixo da mesa E a Tech olha o gol É isso mesmo Vai pé a Tech Colocadinho Bolaço Pra esquerda ele faz o fake shot mesmo mano Por muito pouco Essa bola não pega no travessão Golaço E aí complicou a vida do goleiro Não tinha como ele chegar nela Nossa mano Era bola de graça Chegamos a 40 do segundo tempo Faltam 5 minutos de tempo regulamentar Nossa mano Olha que bola Ai perdi Rapaziada Eu não vou tirar os reservas agora gente Tem gente flotando ai no chat Fica tranquilo Agora não vou Vou completar as missões Vou ganhar a experiência Ah sim Eu acho que nessa live A gente vai conseguir contratar um ou outro jogador ainda Que vai dar uma ajuda já Tarefa concluída Divisão Amadora 2 atingida Era isso que eu tava precisando A gente tem que ganhar mais coisa ainda Tá agora vamos aqui ó Euforia 1 contra 1 Caraca Jogue 6 partidas mano Aí me quebra 3 partidas Jogue 10 Jogue 3 Jogue 2 partidas Treino de evento ao vivo Treino de jogador Treino de jogador pela primeira vez Bom vamos escolher um pra treinar Que vai ser o Kimmich Não peraí Não vou botar tudo Deixa eu ver se vai tudo Vai tudo isso aqui Tá então vai Dá pra treinar mais ele? Não tem como subir a classificação dele A gente atingiu o nível máximo Então tem que subir Mas não teve como fazer isso agora Ó Inclusive dá pra vir aqui E ir direto daqui ó Mas Vai receber aqui Nossas recompensas Isso leva uns 6 minutos Joga 6 partidas Tá vou jogar então Duelo de ataques aqui Bora lá No pack Beleza de Alice Lucas Duvido ganhar de mim Olha que eu ganho Tô brincando mano Vocês devem me destruir Mas eu vou ficar bom nesse AFC Mobile Você venceu a Champions? Ainda não Tá Aqui também não é online não É só bot É só Ir metendo gol Tá ligado? Tirei o Messi Da hora Faz o gol Só não perder né Já sai dando com Se mergulhando ali na real Bolaço Ué duelo de ataque Mas só eu jogo? Eita perdi O outro time não faz gol Ah como é que eu vou pegar Essa bola? Agora sim Agora que eles marcaram Gol mano Também posso enviar mensagem Mas eu vou fazer gol Enviar mensagem Vou fazer gol Tirei o Maldini Icon Cara eu queria muito Mais um Mais um golzinho agora 6x1 Como é jogar o AFC Mobile? Cara você pode testar hein Como eu falei O jogo está de graça Ele é Ele é Não precisa pagar nada né E está disponível para iOS e Android Mas o jogo está bem gostosinho tá Vocês estão vendo Os gráficos estão legais A gameplay A jogabilidade está bem boa Tivemos melhorias na gameplay Temos várias novidades interessantes Caraca Que defesa velho Na moral Sem brincadeira Tá Vencemos no nível Iniciante Vamos receber aqui 50k 50k Vamos continuar Deixa eu ver aqui Estádio Dá para a gente mudar o estádio Que da hora Só que só um Está disponível Para mim Bora Você Compre o pack de 2 mil Então Eu comprei um monte Pack de 2k Um monte Era 2k e 500 Agora eu acho que é online A parada Agora eu acho que é online Vamos lá Está impedido Espera aí Faz o gol Ai Mano Que mentira Na moral Para garantir Para garantir Vou até ficar aqui mais Mais atento Ah o Kimmich não perde Quem se perdeu Mano O goleiro deles é muito bom O Zaniolo é brabo O Zaniolo é brabo Vai Blas 3x0 O pack de 2k Veio o Haaland Pô mano Eu não tirei ninguém de bom O Kimmich é o melhor Mais um 5x0 Peraí Deixa eu só fazer um negócio Pronto Toca lá Toca lá Sai Na trave 5x0 O outro time não faz gol Lucas Tem time brasileiro Cara Na real Tu monta os times Tipo assim Tu vai montar os times Cara Era online Isso não era possível Era 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 NPC Teve como adicionar o cara ali Entendi Foi nada Ganhamos mais Isso que eu quero Isso que eu estou precisando Eu preciso ganhar experiência Para subir de nível E aí vai desbloquear As outras paradas Para a gente Preciso jogar só mais um desse O Voler é bom? Cara Eu não sei se ele é bom no jogo Peguei 9 icons Esse é meu sonho E a galera que está jogando E a galera que está jogando IFC Mobile O que vocês gostaram mais Assim das novidades Comenta aí se vocês curtiram mais O Power Shot O menu Sei lá O que vocês acharam Que ficou mais legal Do IFC Mobile Golaço Boa Cara Outro Falta? Até o Van Dijk faz Até o Van Dijk faz Eu nem consigo jogar X1 ainda Gente Eu tenho que desbloquear Os modos de jogo Tudo Power Shot Power Shot Realmente ficou bem legal 5x0 Eles marcaram um gol agora 6x1 Mais um 7x1 Esse placar Me traz calafrios Pronto Sai do 7 A Gameplay em si É verdade Gameplay e a parte gráfica Eu acho que ficaram bem legais Também Também Gostei bastante 10x2 Que isso Amigo Boa Exagerou Até vai brincar Mais um Que pecado Que pecado Como é que pode Isso ser online Na moral mesmo Como é que pode ser online Gente Tá A gente vai desbloquear Aqui Vamos receber A gente tem que fazer Essas missõezinhas Não adianta Joga um contra um Seriam 6 partidas Falta uma de duelo De ataque Pô Eu pensei que já tinham Completado Falta uma Como é que faz Pra botar o time Brasileiro É bot Pois é Mó cara de bot Cara Time brasileiro Foi o que eu falei Pra vocês Não tem disponível Depois a gente vai fazer Um contra um Será que agora Vai ser online A gente vai Fuzilando Aqui Opa Esse aí Já começou Marcando Fora da área Caraca Chutaço Bora Zaniolo Bora Zaniolo Faz pra gente Tá O pessoal Tá falando Que tem time Brasileiro Mas pra você Usar o uniforme E Isso Não tem Tipo assim É isso O time você vai montando Você pode usar O time brasileiro Mas você vai montando Você pode usar o uniforme E o emblema Do time E aí tem Disponível O pessoal Falou Que na parte Libertadores E da Sul-Americana Beleza Power shot É muito ignorante Será que eu consigo Fazer de falta Nossa Falta horrorosa Ah Brinquei Por cima Brinquei de novo Ah Não Isso sim Isso dá pra fazer Esse negócio De escolher o uniforme E o emblema Sim Aí tem alguns times Brasileiros Que tá na Libertadores E na Sul-Americana Mas é isso Usar o uniforme E o emblema Não dá pra usar Os jogadores Tá ligado Agora é online Agora é Agora é Tá até baixando Os recursos Aqui embaixo Tá ligado Agora vai ser Vamos ver como é Que vai ser Mas eu acho que é online Agora hein O cara tem um Grealish Marquinhos Começou melhor que eu Já Ué Anda filho Boa Marcão Ele marcou também Pô A defesa dele Tá bem postada Pra caramba O cara Tá fazendo gol E eu tô bobeando Adiantou demais Caraca Vou perder Esse jogo Boa Bora Bora Empatamos Tem umas Tem umas que vem Mais complicado Marcação Fechadinha Se liga Velho Que isso Aposto que não tá Aparecendo pra ele Assim A bola A bola vindo de lado Perdendo tempo Pra caramba Que sacanagem Boa Ah pô Nem sabia que já tinha começado 7x4 Falta Mentira Que veio falta 5x7 É Vai dar ruim Passa errado Não Vou perder Olha isso A bola longe pra caramba Olha o tempo perdido Nisso aqui Ah sacanagem Que isso O goleiro pegou ainda Não 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 Caramba Velho Bom Pelo menos A gente terminou A missão Terminamos a missão Vamos receber aqui as paradas Artilheiro mestre Eu acho que a gente vai jogar mais um pouquinho da Champions O que vocês acham? Tem como subir a classificação Tem? Você vai treinando os jogadores E você vai subindo a classificação deles Entendeu? Lucas Ahn Como subir a classificação Foi isso que eu falei Você vai treinando os jogadores E aí eles vão Eles vão melhorando Sabe? Cara Se alguém quiser tentar jogar comigo Manda aí Vamos ver se a gente consegue Pra fazer aqui uma partidinha Deixa eu vir aqui Tem um monte de gente que mandou aqui Pedido de amizade Eu vou recusar Manda aí Manda aí de novo Se a gente conseguir jogar Seria da hora Mas é a parada que eu não consegui desbloquear o mercado ainda Só pra vocês terem uma ideia Terei que jogar mais aqui Duelo de ataques Um contra um Amadora Dois Bom Como não Eu vou fazer um online aqui Vamos fazer um onlinezão aqui mesmo Bora Vai ser um contra um Agora a partida é normal O cara tá com um time Mais fraco que o meu Tá? O Frosty Kicks Vamos ver como é que vai ser E eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar o UFC Mobile Vou desbloquear tudo direitinho E aí depois Mais pra frente A gente vai fazer outra live Tentando melhorar o time Porque hoje a gente ficou preso a isso A gente não conseguiu Vamos lá, hein Agora a gente tá jogando online Na partida normal Boa, Kimmich já chegou roubando Enfiada por cima lá Boa tabela, hein Ah, tentei a finta Agora toda a concentração é importante Boa, Bola Pô, esse drible aí não tá encaixando Parar de fazer E avançou pra final Vamos Vamos O primeiro saiu O primeiro saiu O Harry O Harry faz o primeiro gol Cara, a gente já tinha acertado a bola na traje, né Aí foi um passe absurdo O cara acertou a trave E aí o Harry tava ali, ó Posicionado pra fazer o primeiro Saímos na frente, hein Saímos na frente 1x0 pra gente 1x0 Vai recomeçar o jogo Bucuco Tem que tomar cuidado Com a marcação 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 Fui driblado Fui driblado Boa, Van Dijk salvou Calma Jogou muito agora, hein Boa bola Vai, meu amigo Jogou muito Jogou muito 2 2 Vamos Caramba, mano 2 O nome do usuário Yoshi mais 10 Yoshi mais 10 Sem chances de defesa E Esportes Informa 2x0 No placar Não pode errar o passe aí, né Cara Essa vantagem de dois gols Que tão levando pro intervalo É mais do que merecida Tão fazendo uma grande exibição E tem tudo pra aumentar essa vantagem Se não tirarem o pé Tem que roubar Tem que roubar Faz a defesa Tem sobra Nossa senhora Boa Ufa Ufa Quase Quase Salve Maria Júlia Tamo junto O treinador está ocupado No momento Mas esse ano Acho que ela volta Pro canal, hein Vamos ver Nessa temporada De UFC Mobile Ela volta Passa ruim, hein Cara Boa Deu uma adiantadinha Boa Dá uma paradinha Chamar aqui Para o jogo Boa Vai, Koufau Boa Adamos Ah Kimmich Tendo entrando na área Achar o chute Na verdade Tá vendo A calma É tudo Eu tive que passar a bola De um lado pro outro Mano Por muito tempo A gente foi achando a melhor jogada Vai pra um lado Vai pro outro Vai pra um lado Vai pro outro E aí Zaniola é bom Zaniola é bom 3x0 A gente tá bem A gente tá bem Fala aí JL Sports Como é que é? Tão te chamando de vida casaca No canal Cara, valeu pelo Pelo superchat Ah, eu vou tomar agora Nossa Deu sorte Gostei muito É, o jogo tá gostosinho mesmo Cara, agora que eu vi Que tem outros superchats aqui Cross Voltou a ser membro Tamo junto, Cross Valeu, JL aí, cara Uma hora vamos tentar Marcar uma jogatina Marcar um joguinho aí Mas às vezes você vai Você vai me destruir, né? Essa é a parada Procurando a melhor jogada Boa, escapamos bem Boa 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 Isso Ah, moleque Ah, moleque Que isso A gente conseguiu O cara mandou até um negócio ali, né? Se liga, a gente Escapou no power shot E aí finalizou bem O Zanino é monstro Assim, monstro Pra Pro nível atual do time, né? Pro nível atual do time Mandei pra ele também O cara Tá começando a Ah, é? Vai ficar mandando isso aí mesmo? Vai ficar pistolinha? Então tá 4 a 0 4 a 0 O cara acha que ficou pistolinha, mano Ele teve duas chances só de fazer gol na real, mano Bom, pelo menos uma partidinha online que a gente fez Cara, vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou jogar mais o IFC Mobile Pra desbloquear tudo do jogo Eu não desbloqueei tudo ainda Eu vou fazer outra live E vou fazer alguns vídeos também de IFC Mobile E a parada vai ser o seguinte Na próxima live Ou no próximo vídeo Eu vou montar um time novo aqui Tá? Vou comprar jogadoras no mercado Eu tenho que desbloquear Isso E aí a gente vai montar um time novo É... Tamo junto, Cross Fala do server do Discord do canal Tem gente querendo o Foot Traff lá Discord dos Cenouros Eu ganhei de tudo no IFC Que isso, hein? Rapaz, o Crossinho ganhando Do... Do JL Que isso? Que moral Mas então, como eu falando Eu vou montar um time novo Isso vai ser feito em outra live Ou em outro vídeo Essa é a parada Aí vai tá tudo desbloqueado Vai ser melhor Outra coisa, gente Quem não baixou o jogo Lembrando que é de graça Tá aqui, ó Tem um QR Code E tem um link Tá ligado? Tem um link Pra vocês baixar aqui também Na descrição da live E... Também tem um link Do Discord O Discord aqui O oficial do IA Sports FC Mobile Eu falei no início da live Vou dar uma faladinha aqui de novo É bem da hora Aqui tá por dentro Porque, por exemplo, ó Todo evento que tem Tudo que tem aqui, mano Eles botam aqui, tá ligado? Então é sempre da hora Ficar por dentro Das coisas que acontecem Notícias Eventos Tem muita coisa aqui, mano Muita coisa mesmo Então entra aí também No Discord oficial E eu vou terminar a live por aqui Queria agradecer a todo mundo Que participou Infelizmente não conseguimos Montar um time Bom de início O Kimmich foi o melhor jogador E... E, cara Foi o que eu falei pra vocês Na próxima live A gente vai com tudo Tá? A gente vai fazer mais sim Mais conteúdo E mais live Fiquem tranquilos Eu queria agradecer Todo mundo que Que participou Todo mundo que Tava aqui Gastou um tempinho Pra estar aqui, né? Que acompanhou a live Pra galera que curte O IAFC Mobile É só baixar O melhor foi o Zaniolo Cara, eu vou falar bem a real Pra vocês, né? Eu saio feliz dessa live Porque, cara A gente tava aqui Todo mundo junto Foi legal Tá? Testar o IAFC Mobile A única coisa que eu fiquei triste É que eu não consegui Nenhum cara tipo assim Absurdo Eu queria um jogador absurdo Eu queria um jogador diferente Eu queria um jogador assim Tipo Mano Tá ligado? Brabo Um Ronaldo fenômeno Mas é sonhar demais, né? É sonhar demais E é isso, rapaziada Obrigado de coração aí Pela live Tamo junto A próxima que eu fazer Eu vou avisar vocês de novo Fiquem ligados aí no canal E vamos jogar o IAFC Mobile juntos aí Embaixo Entre lá no Discord E tem o Discord oficial do canal também Dá uma procuradinha lá Que é Cenouros Beleza? Valeu E boa noite pra vocês Beleza Tchau Obrigado.